Meu nome é João Guerreiro, sou professor do IFRJ Campus Nilópolis e pesquisador DOBAC. O Observatório Baixada Cultural, ele surge no ano de 2020, no bojo da pandemia que assolou todo o território nacional, mundial, mas pensando e olhando para o nosso território que é a Baixada Fluminense. Desde então, articulamos pesquisadores do IFRJ de Nilópolis, São João de Miriti e pesquisadores também da Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu. Nesse período, fizemos pesquisa com relação aos impactos da COVID nesse território e também cursos para instrumentalizar os fazedores e as fazedoras culturais para poderem fazer editais nessa época emergencial. Nesse sentido, atuamos junto a mais de 300 fazedores culturais, com cursos de elaboração de projetos, portfólio e também de prestação de contas, atuando principalmente nos municípios de Japeri, Guapimirim, Magé, Nova Iguaçu. Olá, meu nome é Bruno Borja, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do campus Nova Iguaçu e faço parte do Observatório Baixada Cultural. Vou falar um pouco da pesquisa que fizemos durante a pandemia sobre o impacto da COVID-19 na economia criativa da Baixada Fluminense. Essa foi uma pesquisa em parceria com o Observatório da Economia Criativa da Bahia, que coordenou nacionalmente a pesquisa e nós fizemos uma pesquisa territorializada para os 13 municípios da Baixada. Alcançamos, no estado do Rio de Janeiro, mais de 340 trabalhadores e trabalhadoras da cultura, 116 dos 13 municípios da Baixada Fluminense. Aí observamos o perfil socioeconômico muito característico da região. Os trabalhadores da cultura têm baixa renda e alta informalidade. Isso significou uma dificuldade de se sustentar durante a pandemia. Daí a necessidade da Leodir Blanc e da renda emergencial e de toda a política derivada a partir da Leodir Blanc na região. E aí estamos agora acompanhando também a Lei Paulo Gustavo e a Leodir Blanc 2. Esperamos que elas venham a ser efetivadas e que nós consigamos avançar nos instrumentos de política cultural na região. Olá, me chamo Luiza Vilares. Sou pesquisadora independente do OBAC em curso doutorado em economia política na UMP. Meu nome é Douglas Marques, sou produtor cultural, estou coordenador de economia da cultura do município de Magé e atuo no OBAC como pesquisador. Olá, sou o Tanan Reis, economista, mestrando em planejamento urbano e regional pela UFRJ, pesquisador do observatório Baixada Cultural, morador de Nilópolis na Baixada Fluminense. Olá, eu sou o Igor, morador de Velcro Roxo. Sou formado em economia na Rural de Nova Iguaçu. Atualmente estou mestrando em economia pela UFRJ. na Rural de Nova Iguaçu. Atualmente estou mostrando no